Game Over Agora o tempinho esfriou, né? Só tem vantagem de ficar debaixo da coberta, jogar videogame, comer pipoca, essas coisas assim. Mas o carro às vezes não funciona, cara. Tem um negócio na frente do carro que é álcool, você coloca um tubinho... Tubinho não, é um compartimento ali com gasolina pro carro que é álcool, pra dar partida de gasolina. Beleza, daí esfriou do nada e meu carro não pegou. Triste, né? Daí o que eu fui fazer? Fui no posto com a garrafa pet, tudo feliz. Cheguei no posto, o cara do posto já olhou pra mim com cara de bravo. Daí ele falou assim, não, você não pode agora mais colocar gasolina dentro da garrafa e levar pra sua casa. Por quê? Porque existe isso aqui, ó. Olha só, o galão do Inmetro. Falei, ó, que bacana o galão do Inmetro, lógico que eu quero o galão do Inmetro. Ele falou assim, ah, custa 20 reais, só o galão. Ou seja, esse pedaço de plástico aqui, custa 20 reais e é obrigatório. Primeiro que, se é obrigatório, devia ser pelo menos um preço de custo. Se é, porque o pessoal do posto falou assim, não, isso aqui é porque tá acontecendo um acidente. Teve frentista que colocou aqui a bomba de gasolina e explodiu no olho dele. Inventaram essa história, não sei se é verdade, mas eu acho meio difícil. Como é que vai explodir se não tem fogo? Mas beleza. Daí eles me empurraram esse galão do Inmetro aqui, ainda teve que pagar a gasolina. Falei, ah, beleza, né, vou poder ter esse galão pra sempre. Vamos lá, deve ser bom, vamos lá usar. Cara, olha aqui como que é bacana. Primeiro, que já tá tudo molhado, porque eu fui tentar colocar e pingou tudo. Ele não é fácil de colocar. Então tem isso aqui, que é pra você, teoricamente, colocar tranquilamente no carro, sem molhar a mão. Então eu vou apertar aqui. Normalmente, ó, já não dá um encaixe legal. Vou tentar direito, ó. Beleza. Aqui, ó, travou. Fechei. Então vamos fingir que vai colocar, ó. Beleza. Tá vendo? Ó, ué, ué, pingou da onde? Pingou da onde? Ele não tem a vedação certinha, tá vendo? Tá pingando? Ó, se fosse garrafa pet, não ia pingar. E eu apertei certinho, cara. Foi até travar, ó. Beleza. Primeiro que é aqui, então você vai colocar no seu carro, vai pingar. Tudo no carro. Pinga na lataria e já dá problema. Deixe falar. Então, beleza, né? Vamos arrancar esse negócio. Já tá com a mão tudo cheia de gasolina. Mas é tranquilo. É só acender o fósforo que sai o cheiro de gasolina. Tá, brincadeira, viu, gente? Daí, ó. Aqui é a tampa. Você vai falar. Ah, a tampa vai ficar vedada, né? Eu vou guardar ali o que sobrou da gasolina, porque o tanquinho é pequeno. Fechei. Com toda a força, tá vendo? Fechei. Deixe falar. Tá vedado, né? Igual, muito melhor que a garrafa pet. Vamos ver se tá vedado. Olha, agora vedou só porque eu tô filmando. Por que tava pingando até agora e agora não tá pingando? Quer ver que não tá vedado? Olha lá, olha a gotinha. Não, agora não tem gotinha. Não vai pingar, não? Então, agora tá bem vedado. Ah, não, não tá não, ó. Ó, aqui do lado, ó. Tá vendo, cara? Por mais que você aperte, ele não fica vedado, cara. Ou seja, vamos recapitular. O Imetro fez isso aqui pra ser obrigatório. Tá vendo? Tem o selo do Imetro. E custa 20 reais esse pedaço de plástico. E ele não cumpre as funções do Imetro de funcionar certinho, porque não veda. Então fica aí o nosso desabafo pra esse produto de má qualidade que o Imetro empurrou pra todos os brasileiros. Essa camiseta da Herói e muitas outras você encontra no lojaheroi.com.br por apenas 40 reais e frete grátis a partir de duas peças. Game Over